Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do DM Entrevista e também do DMTV, a TV web do Jornal Diário da Manhã. Hoje nós recebemos, para falar sobre a questão do turismo no estado de Goiás, o presidente da Goiás Turismo, Leandro Marcel Garcia Gomes. Boa tarde para você, Leandro. Boa tarde, Helio. É um prazer ter sido convidado para participar desse programa. A gente sabe da importância que é, principalmente para o turismo, poder estar promovendo, levando ao conhecimento de todas as ações da Goiás Turismo e fomentando essa máquina, que é o turismo que gera emprego, que mexe com a economia, que traz alegria para as pessoas, a cultura. Então, muito obrigado pelo convite e fiquei muito feliz de poder estar aqui participando com vocês. Nós que agradecemos a presença do senhor, para poder falar um pouquinho sobre essas ações que a Goiás Turismo tem feito no estado de Goiás. Houve algumas divergências que não permitiram antes, mas devido a estar programando o calendário, faltam só algumas coisas para terminar de acertar esse calendário e fechar todo ele. Exatamente. Nós criamos, no ano passado, o projeto Goiás Experiências Inesquecíveis. Ele nasceu com o intuito de poder trazer para os turistas que visitam o nosso estado, experiências que eles possam estar levando para o resto de suas vidas. Esse programa se dividiu em cinco projetos, que são experiências na natureza, experiências culturais, experiências criativas, experiências empresariais e experiências gastronômicas. Então, dentro desse quadro, que nós estamos desenvolvendo todas as ações da Goiás Turismo. Vamos supor, dentro de experiências gastronômicas, nós criamos o Circuito Gastronômico Goiás, onde nós realizamos os festivais gastronômicos na cidade de Pirinópolis, na cidade de Goiás. Realizamos o primeiro circuito gastronômico da região das Águas Quentes, envolvendo Caldas Novas e Rio Quente. Fizemos o primeiro festival agora gastronômico da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso. E assim, apoiamos também São Simão, que tem um festival muito bonito lá. Apoiamos também Nova Veneza, com o festival italiano, fortalecendo a gastronomia, e com esse intuito de poder causar experiências, que as pessoas possam levar essa informação, além da qualificação que nós fazemos no quesito ainda gastronomia. Nós temos o Experiência na Natureza, onde nós propomos fazer alguns eventos, aproveitando os parques estaduais. Esse é um ponto muito importante, nós acreditamos que os parques estaduais são grandes fomentadores do turismo, e nós precisamos desenvolver produtos para que eles sejam mais aproveitados turisticamente. E nós estamos com uma parceria muito forte com a CECIMA, assinamos um termo de cooperação técnica com eles, onde desenvolvemos vários eventos já, na Serra dos Caiapós, que foi em Caiapone agora, final de semana passado, lá na Serra de Caldas Novas, e ainda vai ter Chapada dos Veadeiros, Terra Ronca e outras cidades. Então, são festivais muito importantes que estão acontecendo. Na questão da cultura, nós estamos realizando agora, no mês de junho, o Arraiá do Cerrado, aqui em Goiânia. Realizamos o Réveillon no ano passado, e vamos estar realizando novamente esse ano. E vários outros eventos, como o Aruanã Encanto, que acontece na cidade de Aruanã, e vai ser a sua terceira edição, na minha gestão, nasceu a primeira edição na minha gestão. Então, nós estamos articulando e fazendo diversas frentes, usando o turismo, permeando várias outras entidades, como o esporte, como a própria saúde mesmo, o empreendedorismo, para poder levar esse grande mosaico que é o estado de Goiás para o resto do Brasil, e com foco também muito forte para fazer o goiano conhecer Goiás. Por incrível que pareça, tem muitos goianos que não conhecem o Aruanã, não conhecem a Chapara dos Veadeiros, não conhecem várias cidades tão bonitas que o nosso estado tem. Então, nós estamos aí com essa missão, de poder mostrar para todos os goianos e para o resto do país o quanto Goiás é lindo demais. Tá certinho. Eu sou um desses goianos que não conhece a Aruanã ainda. Vou conhecer em breve. Bom, nós falávamos antes de iniciar a entrevista, o senhor falou aí de alguns projetos, e antes de a gente iniciar aqui a entrevista, o senhor colocou que são mais de 60 ações só para ser desenvolvidas esse ano pela Goiás Turismo. Como que essas ações vão ser desenvolvidas? Outras ações que já foram tomadas no ano passado já voltam a ser tomadas também esse ano? E novas ações? Tem novas ações? Como que serão realizadas essas ações? Olha, nós estamos com a meta de repetir as ações que foram feitas no ano passado. O governador Marconi Perillo já nos garantiu o orçamento para que nós possamos repetir as ações que foram feitas no ano passado. Nós tivemos uma grande satisfação de ter feito em 2015 melhor que 2014. Eu assumi em 2014, em 2015 nós conseguimos fazer até com menos recursos, com mais efetividade, os eventos que nós nos propomos a fazer. Gastamos menos e fizemos mais. E nós estamos com essa missão de novo esse ano, de poder fazer mais com menos. A gente sabe de toda a situação do país, de toda a dificuldade, não só dos municípios, do Estado, como do governo federal. E o turismo tem se demonstrado uma grande possibilidade de se diminuir o efeito da crise. O turismo, ele permeia mais de 50 itens da cadeia produtiva. Então, todo o investimento no turismo, ele já foi provado que se volta. Nós vemos aí vários estados e vários países que saíram das suas dificuldades investindo no turismo. A partir do momento que você faz um evento, e o turismo de evento, inclusive, ele é muito usado em diversos países, em diversos estados. A partir do momento que você faz um evento, você movimenta as pessoas de uma cidade para outra, que abastecem seus carros, que ficam hospedadas em hotel, que se alimentam em vários lugares, que possam comprar roupa para chegar naquele local. E assim sucessivamente. É uma cadeia muito grande de ações que desenvolvem, que são desencadeadas realmente com uma ação do governo. Além, logicamente, de dar acesso à cultura. Tem muitas pessoas que não têm condições de assistir um show de nível nacional, e que o governo tem essa capacidade de poder gerar, trazer grandes nomes, trazer grandes artistas, grandes chefes da culinária, dando acesso gratuito a essas pessoas para poderem ver o seu ídolo ou terem mais conhecimento sobre o seu assunto. De ações novas para o ano de 2016, nós estamos desenvolvendo o Circuito Sinfônico Goiás. É uma parceria desenvolvida junto com a Orquestra Jovem do Estado, onde nós estaremos levando a Orquestra Jovem para fazer apresentações em diversos lugares do Estado. em praças, em lugares pitorescos, que eles possam estar se apresentando e levando também esse acesso à música erodita, à música clássica, para que as pessoas tenham esse acesso. E possivelmente misturado com grandes nomes. Nós temos aí já conversado com o Chitãozinho Chororó, que nós estamos começando uma negociação para possivelmente fazer um show da Orquestra Jovem junto com o Chitãozinho Chororó. Isso seria uma promoção muito bonita para o Estado e para a própria Orquestra Jovem. Oswaldo Montenegro, vários outros artistas que possam estar se apresentando junto com a orquestra. Essa é uma ação nova que nós vamos estar fazendo agora esse ano. E uma outra ação que nós estamos começando também a viabilizar a sua execução é a questão dos escritórios avançados da Goiás Turismos, o Biro do Turismo Goiás, os BTGs, que é a ideia de se poder levar escritórios da Goiás Turismo para pontos específicos do Estado ou até mesmo para fora do Estado para que nós possamos promover com mais eficiência, buscar dados com mais eficiência e que a gente possa promover de um jeito mais eficiente o turismo do nosso Estado. Então, são muitas ações, são mais de 60 ações diretas. Nós temos uma equipe, inclusive eu aproveito até para mandar um abraço para toda a equipe da Goiás Turismo, todos os servidores que têm feito um trabalho brilhante naquela pasta, podendo realmente trabalhar com carinho, com amor. E eu tenho certeza que o grande sucesso, a grande fórmula do sucesso da Goiás Turismo tem sido o trabalho em equipe e o amor que todos têm se dispensado a fazer essa tarefa tão bonita que é levar felicidade para as pessoas. O turismo é a arte de vender felicidade. E nós estamos na frente a essa pasta fazendo esse trabalho, pensando dia a dia em como trazer experiências novas para as pessoas, fazerem com que elas tornem a sua visita ao nosso Estado inesquecível e que elas possam voltar, regressar para cá com seus familiares, falarem bem do nosso Estado, que é tão bonito, que tem tantas riquezas, que tem as águas do Haraguaia de uma forma muito forte, que vendem muito. Nós temos aí a Chapada dos Veadeiros, que é um patrimônio natural da humanidade. Nós temos as cidades coloniais, como a cidade de Goiás e Pirinópolis. A gastronomia está incluída em todas as cidades, basicamente, de uma forma muito certa no Estado. As águas quentes, de Caldas Novas e Rio Quente, que são patrimônio também, que não tem em nenhum lugar do mundo essa riqueza que se encontra em Goiás. Então, nós estamos aí, com essa tarefa de poder fazer esse trabalho, de promover, de viabilizar, de qualificar de uma forma mais incisiva para se receber bem o turista e fazer com que nós movimentamos, no ponto final da história, movimentamos a economia. Esse é o objetivo. Que nós possamos aumentar a taxa de participação do turismo no PIB do Estado, que nós possamos gerar mais empregos no Estado e, com isso, trazer mais qualidade de vida para todos os goianos. Correto. Eu tenho aqui comigo, porque no mês de fevereiro nós temos o Carnaval. já é uma data tradicional no Brasil. Acontece agora no mês de fevereiro, se não me engano, a partir do dia 5 de fevereiro, começa aí o Carnaval e nós temos algumas cidades. O senhor falou aí de mais de 60 eventos, de 60 ações que a Goiás Turismo estará desenvolvendo. E durante o Carnaval, como que vai ser que a Goiás Turismo vai agir? Porque, ao que me foi passado, algumas cidades terão o apoio da Goiás Turismo, não serão, assim, ações conforme as outras que o senhor falou, mas o apoio da agência goiana de turismo aí, que é a Goiás Turismo. É, nós trabalhamos com duas linhas de ação dentro da Goiás Turismo. São os eventos realizados e os eventos apoiados. Os eventos realizados são aqueles que a Goiás Turismo realiza ela mesma. Ela liga para o artista, ela escolhe o artista, vê a cidade, projeta todas as ações necessárias. E a questão do apoio, ela vem através da Prefeitura, que se faz a solicitação, é todo feito uma análise, para que se possa apoiar as cidades em seu aniversário, em sua festa de Carnaval, em festas tradicionais, como as Cavalhadas, Proceção do Fogaréu, e diversas outras ações culturais, principalmente, que existem no Estado. Então, nós já fomos procurados por algumas cidades que vão estar realizando o Carnaval. Logicamente, nós não conseguimos agradar a todas as cidades, porque realmente seria um recurso muito alto que teria que ser investido, devido a até... Todas as cidades, basicamente, se fazem festa de Carnaval e são realmente muito importantes para fomentar o fluxo turístico. Mas a Goiás Turismo vai estar apoiando aí algumas cidades, a exemplo de Caldas Novas, Aruanã, Britânia, São Simão, Pirinópolis, Palmeiras. Nós temos algumas cidades que são indutoras do turismo, vamos dizer assim, que são as principais, que têm os Carnavais um pouco mais tradicionais em cada região. Então, nós estamos aí realizando também na questão de apoio. Então, a Prefeitura faz a solicitação do show ou do artista que ele gostaria de ter, ou se vai ser feito através de som, luz, palco, estrutura, para se realizar o evento. E nós fazemos isso não só para o Carnaval, mas em diversas outras situações, principalmente em aniversários da cidade, que gera um fluxo turístico muito grande, porque quando você faz um evento em uma cidade pelo seu aniversário, toda a região se promove através desse evento. Então, nós temos aí realizado diversas ações também no sentido de apoiar as cidades nas realizações. O governador Marconi Perilli tem um carinho muito grande, principalmente pela parte cultural do Estado. Foi ele que desenvolveu o FICA, o Tempo, o Festival Canto da Primavera, os festivais gastronômicos nasceram com ele. Então, ele sabe da importância de alinhar a cultura e o turismo. Eu costumo dizer que a cultura é o que tem valor e o turismo é o que tem preço. As pessoas têm que pagar uma continha no final para ter feito o turismo. Então, a gente usa muito a cultura para isso. A pessoa vai atrás da cultura, mas ela gasta um dinheirinho no restaurante, no hotel, para trocar de roupa, para poder abastecer o carro. E aí, o turismo realmente se manifesta e gera a economia através dela. Então, o turismo, a cultura, o meio ambiente hoje têm sido grandes parceiros para que nós possamos desenvolver o nosso trabalho de fomentar a economia do Estado. Bacana. Algumas das cidades que o senhor citou, Aruanã, Britânia, Buriti Alegre, Caldas Novas, Goiás, Palmeiras, Pirinópolis, São Miguel do Araguai, São Simão, são algumas das cidades que receberão apoio durante o carnaval. Eu até falei com os minhas aqui, inclusive falei para o senhor mais cedo, que senti a fala da cidade de Uruaçu, que é uma das cidades que tem o carnaval, mas, conforme o senhor colocou aí, não houve aquele pedido de apoio por parte da cidade. e nós temos também a cidade de Goiânia, que é outra que pode, poderia ser incluída no carnaval. Nós estamos apoiando a cidade de Goiânia, mas no carnaval dos amigos, que acontece uma semana antes do carnaval, se não me engano, vai ser dia 30, que é aquele festival mais tradicional, de machinha, que é realizado pelos bares, nós vamos estar apoiando esse evento já pela segunda vez, segunda ou terceira vez, se não me falha a memória, então nós vamos apoiar o carnaval de Goiânia através do carnaval dos amigos, que é essa ideia tão brilhante que teve, promovido pela Brasel, inclusive o presidente da Brasel, o Fernando, tomou posse agora, vai ser um evento muito interessante, estamos apoiando Goiânia também. Bem bacana, bem bacana. Eu gostei do seguinte, que em um dos eventos, em uma das ações, há a realização e o apoio da Goiás Turismo, juntamente com a CECIMA, conforme o senhor falou no início, referente à questão de natureza e envolvendo o esporte também, que é bacana. Eu não me lembro se é um passeio ciclístico ou se é uma volta ciclística, mas envolve diversas cidades, que inclusive foi através do banner ou folder desse evento que consegui chegar até o senhor para que a gente pudesse estar fazendo essa entrevista hoje. E essa questão de aliar, além de aliar a questão do turismo, além de aliar a questão cultural, aliar a questão esportiva, é algo que também é buscado pela Goiás Turismo, é algo que também é buscado pela agência? Com certeza. Nós temos na natureza, no ecoturismo, nos grandes alicerces do Estado. nós temos uma determinação inclusive do governador para que nós possamos estar dando usabilidade turística aos parques. Nós temos inclusive, próximo aqui a Goiânia, entre Goiânia e Anápolis, o Altamiro, o Parque Altamiro, que é um parque maravilhoso, com duas cidades muito grandes próximas, e nós estamos desenvolvendo ações para que possamos causar esse fluxo turístico. Nós temos o Parque da Serra de Caldas Novas, que é muito grande, envolvendo a cidade de Rio Quente e Caldas Novas, o Parque da Serra Dourada, que é na cidade de Goiás, o Parque dos Pirineus, da Serra dos Pirineus, que é em Pirinópolis. Nós temos aí diversas ações já sendo desenvolvidas, inclusive junto com o secretário Vilmar Rocha, que é o secretário que tem nos dado um apoio muito grande, nos incentivado de uma forma muito positiva para que nós possamos estar criando esses trabalhos na natureza. Nós temos a Jaqueline, que foi secretária também, hoje ela é secretária executiva. Nós temos o Leopoldo, da Sessima. São pessoas realmente que estão compromissadas para que nós possamos usar a técnica, a preservação, como pano de fundo, mas principalmente causar esse fluxo turístico com responsabilidade, com sustentabilidade. E esses eventos que nós temos começado a fazer, o Experiências na Natureza, do programa Experiências na Natureza, o circuito chama Vivências ao Ar Livre. Então, ele pode tanto ser uma travessia a pé de uma cidade para outra, pode ser uma corrida rústica, pode ser um passeio ciclístico, pode ser em formato de expedição, mas nós temos várias linhas para se aproveitar a natureza. e em Goiás é indiscutível a exuberância da nossa natureza, a abundância de recursos naturais que nós temos no nosso Estado e agora nós temos a obrigação de poder estar desenhando esses produtos, dando usabilidade, não é só ter apenas uma cachoeira na cidade, nós temos que ter como a pessoa chegar nessa cachoeira, aonde que ela pode se hospedar, se tem restaurante para receber o turista, se as pessoas estão qualificadas, principalmente se a cidade tem muitas cidades que falam a minha cidade é turística, eu tenho uma cachoeira, mas e aí, mas tem secretaria de turismo? Quanto que o prefeito coloca de investimento no turismo dentro do seu orçamento? Ele se preocupa em criar um conselho municipal de turismo? Então, acho que a cidade turística é isso, é aquela que sabe da importância e investe para que nós possamos dar também todo o suporte e fazer a máquina do turismo funcionar. Correto. Nós recebemos hoje o presidente da Goiás do Turismo, Leandro Marcel Garcia Gomes, vou diminuir só para Leandro Marcel, Leandro Garcia, melhor, Leandro Garcia, nos conta um pouquinho do que espera para esse ano de 2016, conforme já foi falado em relação a fazer o mesmo que foi feito no ano passado e melhor do que foi feito no ano passado. É isso aí, eu agradeço o convite, sempre que precisar nós estaremos aí muito felizes de poder estar levando a todas as pessoas a informação do nosso trabalho frente a essa pasta tão importante, de estar tendo essa oportunidade de escrever essa página tão bonita na história do turismo e obrigado pelo convite e com certeza eu acho que a meta é essa, é fazer mais, melhor e com menos recursos, com mais economia, então eu acho que essa vai ser a linha de 2016 e eu tenho certeza que nós vamos conseguir o planejamento experiências inesquecíveis ele está fechado nós estamos nos últimos ajustes agora na questão de datas mesmo para não chocar um evento com outro evento nacional ou com algum evento que possa diminuir o percentual de eficácia do nosso investimento e tenho certeza que nós vamos estar voltando aí outras vezes fazendo esse balanço positivo trazendo as informações para todos os nossos telespectadores. Tá certinho, obrigado Leandro Garcia pela sua presença aqui no DMTV agradeço a toda sua equipe que nos proporcionou que você pudesse estar aqui conosco hoje para poder falar um pouquinho sobre todas essas ações e a expectativa para 2016 e conforme você disse em outras oportunidades nós estaremos mais uma vez reunidos para fazer esse balanço e te aguardo em outras oportunidades Leandro. Eu que agradeço e assim que chamar estaremos de volta. Tá certinho, você acompanhou mais um DM Entrevista você vai acompanhar na programação do DMTV os boletins informativos aí com as notícias de Goiás do Brasil e do mundo com o DM News DMTV a sua TV na web.